No cardápio, arroz, feijão e carne moída com legumes. Há oito meses, seu abrelino passa nessa cozinha solidária no centro de Porto Alegre e garante uma quentinha para ele e para a filha. Eu ganho um salário mínimo de aposentadoria. É muito importante. Por quê? Não, porque facilita a gente. Eu estou passando aqui e levo uma comida para casa. Não precisa estar cozinhando. A comida nova, quentinha, é feita por 45 voluntários, que se revezam 24 horas por dia. Antes da tragédia climática que afetou o Rio Grande do Sul, aqui eram produzidas cerca de 350 marmitas por dia. Após as enchentes, o serviço multiplicou. Hoje, são distribuídas mais de 4 mil refeições todo dia. Um trabalho sustentado pela solidariedade. Há parcerias com outros movimentos, através de parceria com movimentos do Pequenos Agricultores, que nos traz os hortifrutis, mas também através de muitas doações. A gente recebeu também alimentos da Conab, então a gente já com o projeto do PAA, então a gente vem trabalhando desta maneira. Mas contando muito com a sociedade civil também, que nos traz muita alimentação. Nós criamos um grupo de WhatsApp, que é o coletivo de apoio à Cozinha Solidária. E nesse coletivo de apoio, rapidamente, nós passamos de 150 pessoas para mais de 800 pessoas. E ali nós colocamos tudo aquilo que a gente precisa. Então a gente tem uma base de 4 ou 5 dias de produção, e a partir dali a gente já começa a solicitar o que a gente vai precisar para os próximos dias. Então a rede de apoio é bem grande e a gente vem trabalhando desta maneira. Agora, por três meses, todas as 269 cozinhas solidárias do Rio Grande do Sul não vão precisar se preocupar com o gás para cozinhar os alimentos. Sempre foi uma das nossas dificuldades desde o início da cozinha. Hoje nós utilizamos em torno de 5 botijões por dia. Então a quantidade de gás é imensa, e a gente tendo essa segurança de que quando faltou o gás aqui, a gente está com o estoque abastecido, é de extrema importância. O gás será fornecido por empresas de todo o país, filiadas ao Sindicato de Distribuidoras de Gás de Cozinha, em uma articulação que envolveu a Secretaria-Geral da Presidência da República e o Ministério de Minas e Energia. No primeiro momento foi aquela angústia de todos nós para poder preservar vidas. Agora é a gente socorrer para poder manter essas vidas com o mínimo de dignidade. E, portanto, todos os ministérios, independente da função de cada um e do ministério constitucional de cada ministério, nós estamos trabalhando completamente integrados. O presidente Lula tem tratado dessas políticas pessoalmente para que a gente possa socorrer, dar dignidade, restabelecer a ordem no Rio Grande do Sul e reconstruir o Rio Grande do Sul com as políticas públicas do governo federal, sinergizados e unindo o Brasil nessa grande corrente de solidariedade. Serão 9 mil botijões de gás por 90 dias. As ações são feitas pelos governos federal, estadual e municipal e, sobretudo, por essa cadeia de solidariedade do povo brasileiro organizada pelos movimentos sociais e, no caso dessa cozinha aqui, organizada pelo MTST com a ajuda do AB, do MAB e da Organização das Mulheres do nosso país. Então, são essas ações importantes, as várias mãos. As mãos do governo e as mãos do povo organizado para ajudar o Rio Grande a atravessar esse momento difícil e a gente poder sair daqui com vidas salvas e com dignidade para as pessoas nesse sofrimento tão grande que é a tragédia climática no Rio Grande do Sul.